Oiê, fala pessoal! Vou passar um pouquinho aqui de Paulo Santo, pra abençoar a leitura e vamos começar. Seguinte, hoje a gente vai ver o que que a pessoa, uma pessoa ou as pessoas em geral, né, você pode sim transformar em uma leitura da Gapricho, acham, né, pensam, quando te olham, tá? Olham pra você o que que elas pensam, né? Ou pessoas ou uma pessoa específica, beleza? Então, eu vou falar as pilhas aqui e a gente vai começar. A pilhão, temos o citrino, tá? Um pedaço de citrino. Ah, hoje não tá, tive que acender a luz também, fica essa sombrinha no curto tanto, mas é isso. Temos a pilha 2 com a esfera e temos a pilha 3 com o quartzo amarelo, tá? Quartzo amarelo. Então, citrino, esfera, quartzo amarelo. Vamos começar? Bora lá! Aqui foi a única carta que caiu uma só, né, porque as outras caíram várias. Você escolheu essa aqui que chama, ai, sei lá, será que é italiano? Chintillai, deve ser latim, não sei como pronuncia não. Chintillai, se for chintillai, se for italiano. Sparks of light, que é, é, como é que fala? Spark é brilho, brilho de luz, né, brilho de luz, etc. Aí, eu peguei o livrinho pra ler, né, coisas assim, aí eu já lembro que eu acabei de ler, fala sobre que essa pessoa quando te vê, é, assim, né, ela começa a falar em termos químicos no livro, ela fala assim, ah, geralmente quando sai esse, né, essa, essa cintilância, né, esse brilho, é, na química, ela vem, né, ela é, nossa, me veio predecessora. O que vem antes, na real, o que vem antes, é, ah, um vazio, é um escuro, é uma falta de saber pra onde ir, é uma falta de saber o seu lugar no mundo, etc. E aí, quando essa pessoa, ou as pessoas te veem, pá, é como se viesse um brilho, né, olha, ficou o preto do, do Paulo Santo. É como se as pessoas tivessem um brilho, né, tivesse, caramba, é lá, né, pra lá que eu vou, olha, esse é o lugar certo, né, tem coisa assim, é o brilho, brilho, você, né, no meio do escuro, vem esse brilho, assim, então, essa pessoa deve até brilhar o olhar quando te vê, deve ser um negócio assim, sabe assim, sem respirar. Ah, e as outras pessoas também, né, você aparece, você deve ser aquela pessoa que, é, preenche, gente, preenche, preenche, né, fill the room, fill up the room, preenche o, o, o quarto inteiro com a sua presença, né, com a sua energia. E você escolheu citrino, que é super boa sorte, né, é boa sorte, é, fala sobre, é, quando você quer ganhar dinheiro, também você compra citrino e coisa assim, é como se você fosse abundante, tivesse uma energia abundante, tá, é, pra uma pessoa específica, ou para todas as pessoas, ok? Agora vou continuar a leitura aqui, vamos ver. Vou pegar os animais. O que que a pessoa, que a pirão tá pensando, ou qualquer pessoa, quando as vêm, passa pela cabeça dessas pessoas. Ok, vamos lá. Grasshopper. Eu vou pegar um monte lá, hein, porque quis aparecer aqui. Ok, ok. Ok, agora. Vou pegar os outros baralhos e depois eu faço uma leitura total, tá? Tintilante, a pessoa tintilante. Aqui eu vou ter que ler também, lembrando que não é um baralho novo, joguei pouquíssimas vezes. O que que a pessoa acha, né, ou pensa, quando, pessoa específica, ou várias pessoas, quando vê a pilha 1, pensa ou acha sobre a pilha 1. Já ia cair antes, ia aparecer aqui de novo. Opa, agora vieram as bruxas do sol, do pare. Meu Deus, você é o cara aqui, hein? É a garota também, nossa senhora. Poder, 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 poder. O que acha ou pensa? Ou pensam, né? Uma pessoa específica ou várias pessoas, não é? Senhora do babado mesmo. Vou botar aqui, deixa eu embaralhar de novo. Vou botar aqui, que eu acho que é com isso, tá bom. Aí já fiz seu montinho aqui, eu vou... Agora é, um segundo. Ok, vamos ler aqui. A gente tem alguns casos, né? Vou ler alguns casos. Aí você vê qual que você se encaixa, mas vamos lá. Esse leão da montanha, ele fala sobre alguém muito nobre, paciente e que coloca limite. Então, poderia dizer que a energia sua não é pra todo mundo, né? Não é pro teu bico, né? Não é pro bico das pessoas e etc. Então, você já tem uma armadura natural em si, que é com cactos aqui também. Assim, duas cartas falando sobre boundaries. Não, você... Imagina que você é uma luz muito cintilante. É como se fosse, cara, todas as pessoas, ou essa pessoa em específico, uma mosca atraída pela luz. Só que você chega na luz, a maioria das moscas se encostam na luz e tal, tá muito quente, morre. Então, você tem alguma coisa para essas pessoas também, ou uma pessoa específica de letal. Porque você é muito, tipo assim, é muito forte. Ou que essa pessoa sente por você de fato, ou que as outras pessoas sentem. Imagina que é uma luz muito brilhante, né? Tipo, olha, o sol também queima. Se você pensar no sol, assim, ah, vou sair no sol, não vou passar nenhum sandal, lá, 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 o sol do meio-dia. Você vai sair queimado. Então, é isso. Tem, assim, prós e contras. Que seu brilho é tão forte, que também pode queimar, gera uma certa insegurança. Aqui você é zero ofuscada, tá? Não tem nenhuma, né, ofuscador. Não tem nada disso. Então, temos aquela sensação de, mano, quero ir lá. Uma mosca atraída pela chama, mas que pode ser queimado, né? Sabemos que, nós tô olhando pra vela aqui, que eu acendi agora. Agora, é isso, que o fogo, como é que fala? O fogo é algo perigoso, que queima, né? Então, é mais ou menos isso, cara. Eu vou mexer com o fogo e vou ser queimado. Só que, assim, tem um chamado da alma de qualquer pessoa, assim. Você é uma energia expansiva. Provavelmente vibra mais alto do que as outras pessoas. É uma pessoa que chegou na luz, né? Chegou no local, todo mundo olha, ou, tipo, sente a sua energia. Você já foi comentada, né? Falaram, cara, sua energia é surreal, assim. Você é uma pessoa muito... Eu não sei te explicar, né? Eu já queria ser sua amiga, ser um amigo. Sabe, assim, quando a... Não sei explicar, cara. Sua energia... Fill up the room. Você é foda, tipo isso. Energeticamente, tanto, sei lá. Se for um homem contra uma mulher, tanto faz. Não se apega em gênero aqui. Mas eu acredito que, se você tá perguntando sobre uma pessoa, a pessoa sente que é seu par, tá? Temos uma rainha de paus e temos um rei de paus, tá? Uma pessoa específica aqui. Então, é perigoso pra ela. Vamos lá. Então, temos essa nobreza. Tem alguém aqui que é olhado como mais nobre, né? Nossa, é nobre, é especial. Ou todas as pessoas veem assim, ou alguém específico, né? Se você tá perguntando pra uma pessoa, a pessoa te acha... Nossa, né? A nobreza, né? A... Cara, a delícia. O patamar superior de tudo. E é deliciosa, porque é uma rainha de paus, tá? As outras pessoas também. Mas aqui veio também, se você pegou isso e for masculino, você é delicioso. Você é um rei de paus. As pessoas acham você nobre, especial, tá? Mesmo que você não dê um puto no bolso, é uma pessoa especial, diferente. Porque é a postura, tá? É a postura. É como você se porta, é como você se vê. Aqui veio The Soul, com Emily Dixon. Veio Tony Morrison with The Power, né? O poder, a alma. E com a Sandra Cisneros, veio com The Body. Então você tem um corpo delicioso. É o poder energético que você tem e é a sua alma, tá? Não tem o que falar aqui. Não tem... Cara, é o corpo, a alma e o poder. É... E a energia. É tipo isso. É muito louco. O corpo, a alma e o seu poder. Então você é uma pessoa do caralho, assim. É muito, 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 assim. É um negócio especial. As pessoas te veem como... Cara, o que é isso, né? Como pode existir esse ser humano? Basicamente é isso. Imediatamente as pessoas ou uma pessoa específica quer trabalhar com você. Quer falar com você. Acha que você vai dar, tipo, né? Três de ouro. Fala isso. Fazer alguma coisa com você. Quer fazer alguma coisa. Quer vir, assim, disparado pra você. Só que as pessoas se seguram, tá? São as pessoas ou uma pessoa específica. Tanto faz, tá? As pessoas te veem como paro ideal, parceiro ideal. Pra que quer que seja. Vamos supor. É uma reunião de trabalho. A pessoa nem tá... Não tem interesse. Ela é casada, etc. Exemplo, tá? Um colega, seu parceiro de trabalho. Ela quer fazer dupla com você. Entendeu? Quer vir, quer... Não, eu quero... Sabe assim, fulano é... Vai me dar dicas excelentes. Fulano é... Nossa, o poder, cara. O poder. Então, assim, você... Eu diria que poder. É a luz. É o sol. É o sol aqui. Tenho o que falar, né? Pra essa pessoa específica ou pra todo mundo, tá? Então, as pessoas querem se atirar. Grasshopper fala sobre isso. Cavaleiro de espadas fala sobre isso. Que nem pensa. Só vai, entendeu? Não é nem o coração. Vai, assim. Eu vejo o cavaleiro de espadas assim. É... Tudo bem que gente que lê muito racional, etc. Pra mim, é só vai. A pessoa só quer ir de alguma forma, ter alguma interação com você. Porque você tocou ela de alguma forma. Aí vai, né? Não tem nem... Não tem coração, tem... Meu Deus, eu quero ir. É como se fosse algo... Na minha cabeça, tá? Um cavaleiro de espadas. Algo meio vazio. Ah, só vou. Só vou. É meio... É... Muita gente lê como... Que o cavaleiro de pau fosse impulsivo. Eu acho o cavaleiro de espadas impulsivo. Né? Porque não é um rei de espadas que superpensou a respeito, etc. A pessoa usa a racionalidade, mas de maneira equivocada. Então, pra mim, é uma pessoa que quer ir. Quer ir só porque quer ir. Já pensou a respeito. Cara, gostei de fulano. Quero ir. Então, a pessoa quer se jogar, né? As pessoas também querem se jogar pra você, mas tem um warning aqui, tá? A cobra coral falou sobre isso. Cara, presta atenção. Não é tudo que vale a pena você ir. Será que vai... Será que vai dar certo? Será que se você for... Essa pessoa não é demais pro seu caminhãozinho? Sabe assim? Me veio aqui na cabeça, né? É... É... Too good to be true. You're just too good to be true. Can't take my eyes over you. É isso. Você pode ser boa demais pra ser realidade, né? Ou bom demais pra ser realidade. E aí as pessoas se impedem, tá? Uma pessoa específica ou várias pessoas específicas. Então, é isso. É como se fosse uma luz num quarto escuro. As pessoas querem até lá ser muito nobre. Só que você tem as suas barreiras, tá? Você tem as suas barreiras. Por quê? Claro, porque, cara, você é gostosa, né? Ou gostoso. Você tem um corpo maneiro, assim. Seja o que você for. Gordinha, etc. O seu corpo chama atenção aqui. Você é poderosa e você tem uma alma top. Né? Lógico que você tem que se resguardar. Não tem que ser pra todo mundo mesmo, não. E aí as pessoas veem isso. Ou até a pessoa específica quer se jogar, mas não dá. Porque ela fica... Ah, mas eu acho que tem um monte de barreira, né? Eu não vou entrar de primeira. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho, né? Três de ouro fala sobre isso, né? Vai dar trabalho. Vou ter que trabalhar em conjunto. Eu vou ter que me livrar de um monte de coisa. Porque aqui você é high standard. É um patamar alto. Três e treze aqui confirmando. Você requer das outras pessoas transformação, né? Se elas quiserem juntar a sua energia ou quiserem participar do seu núcleo, tem que se transformar. Tem que ser alguém parecido com você, né? E aqui tem Whippy Willow que fala sobre choro, fala sobre o salgueiro, o chorão. Fala sobre choro, fala sobre arrependimento, etc. Porque eu acredito que a maioria das pessoas não vão até você, tá? Tem essa vontade de você até você. Acha que seria, nossa, parceira ideal, parceira ideal, né? Mas não vão. A maioria não vão ter culhão pra isso, tá? Desiste. Se você perguntou de uma pessoa específica. Ah, o que fulano acha de mim quando me vê, etc. Morre de vontade. Acha que você é parceira ideal, pelo menos a uma gêmea, né? Mas não tem coragem de ir até você. Morre de vontade de ir. Tanto o cara quanto a mulher, tanto faz, né? Mesmo se você tiver, ou terminado, tiver, assim. Você pode perguntar de um ex ou coisas assim. Essa pessoa morre de vontade de ir até você, mas ela não vai pelas coisas do passado, tá? Coral Snake, né? Aqui fala, ela tem... Aqui fala, pisca na cabeça dela. Se você perguntou de um ex aqui, pisca na cabeça dela. Tipo, ah, mano, pode dar ruim de novo, né? E se não for uma troca de igual pra igual novamente. Então, eu não vou. Vou ficar, tipo, aqui na minha. Não vou querer ir lá, sabe? Assim, me expor de novo e talvez ter essa chance de me machucar. Whipping Willow. Pra alguns de vocês, é uma pessoa... Pode ser uma pessoa nova, você perguntando. Uma pessoa específica, X. Essa pessoa, ela pensa em... Cara, eu não vou... É... Eu não vou arriscar porque ela é uma pessoa que tem muita bagagem do passado, tá? Essa, né? Se perguntou uma pessoa específica. Ela tem muita bagagem do passado, não consegue esquecer o passado, os traumas do passado. E aí, tem medo de se atirar porque ela sente por você muito forte, tá? Então, de qualquer forma. Todas as pessoas usam uma pessoa específica. É muito forte quem você é. A sua energia, o seu corpo, o seu poder, ele chama as outras pessoas. Elas são atraídas até você, mas as pessoas não se jogam, tá? Elas não vão 100% até lá. Elas ficam... Elas prestam atenção no que elas estão fazendo. Mano, eu vou me atirar? Não vou me atirar? E se eu me machucar e tal? E aí, muitos arregam. Me vê essa palavra. Arregam. Dão um passo atrás antes de prosseguir o caminho até você. Porque você é high standards aqui. Aqui, como é que eu tô falando? Não tem low maintenance e high maintenance? É isso. Se uma pessoa quiser manter você... Eu até tô falando assim, até... Vamos supor, se você tá interessado por alguém. A pessoa acha que pra te ter, ela tem que trabalhar muito, né? Você é 13 e 13. E aqui é a transformação das pessoas. Você transforma as pessoas. Também, né, filha? Luz? É isso. Eu não esperava menos, né? Mais ou menos isso. Deixa eu pegar aqui. Por enquanto, é isso que eu tenho pra vocês, gente. Um grande beijo para a pilha 1. Vamos para a pilha 2. Cines e... La Margarita Preciosa. Aqui. E olha, veio uma depois da outra e eu fiquei maluca porque justamente... Olha só. Elas não foram feitas, né? Uma é 33 e a outra pilha 1. Aqui você pode pegar aquela pilha 3 sempre, né? E aí tá zanzaretando na pilha 2 aqui, né? Porque veio 3, 3. Aí veio aqui, esse é o quê? 40 e 4. Olha, números iguais, repetidos. 33, 44. Talvez... É 40? Deixa eu ver. L, X. 44 e 33. É sim. Talvez seja, tipo assim, uma conexão fadada. Tem várias sincronicidades. Alguma coisa assim. Pelo menos da sua cabeça. Não sei. Vamos ver o que dá aqui. O que é que vai sair. 33 e 44. Pode ser número importante pra vocês. Eu já falo pra vocês. Não quero falar agora. Eu quero falar, né? A primeira eu falei. Mas caiu uma carta só. Aqui já caiu duas. Pra mim já abre uma conversa. Deixa eu limpar aqui. Limpa a energia da pilha 1. Limpa a energia da pilha 1. Ok. Vamos ver. O que as pessoas ou uma pessoa específica acha quando vê a pilha 2? Do pound, a pulsa. Aqui, a pulsa. Mostra um caiu ao contrário. Vou ver se eu considero, tá? Vai depender da leitura aqui o que faz sentido encaixar. Se é o contrário, sem p. Eu vou tirar isso aqui, senão não vai aparecer as outras cartas. Pound. Ok. Agora vamos... Ah, tem baralho também. Eu usei o baralho na outra. Nem lembra. Usei. Usei. Limpa a energia da pilha 1. O que uma pessoa específica ou as pessoas pensam ao olhar para a pilha 2. Girou, girou assim. O que uma pessoa específica ou as pessoas pensam ao olhar para a pilha 2. É... O que... É... 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 O que uma pessoa específica, ou várias pessoas pensam em olhar para o apelidores? O que elas acham ao olhar para o apelidores que passa na cabeça delas? Mais uma da altura. Ok, agora o contrabalanceou. Podemos começar a leitura. Eu só queria... acho que vou ler esses aqui primeiro. Cadê o livro? Ainda bem que está aqui dentro. 20 e 20. Começando a filha 2, 20 e 20. Wings. Não decorei, gente. Sinto muito. Quiet, hidden, growth, power. Ok. Pode ser que seja assim. Ao contrário mesmo. Looking more, inspiration, uncertainty. É perfeito essa coisa aí. Vamos ver aqui. Wings. Wishes, ambitions, wandering. Tá, 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 tá. Ó, aqui me veio algumas coisas na minha cabeça. Só preciso... vou ler aqui um pouquinho, só para ver se tem. Acho que não apareceu aqui. Ok. Mesmo na dificuldade. aqui é o que é da Tura Esquelope. Sabia. Tem a luta do Tóxico. E o último Esquelope. Tá, vamos lá, gente. Ó, vou fazer a leitura. Aí vocês, assim, tem um monte de caso aqui. Bora lá. A primeira carta é Sinis, que é cinza, né? Ashes, cinzas. E a segunda é Margarita Preciosa, né? Da New Pearl. Aqui fala sobre... Aqui fala assim, ancestrais. Fala sobre passado. E fala sobre fins, né? Cinzas, né? Fala sobre morte. Fala sobre... Acabou-se. Cinza é o que resta daquilo que se foi. Então... E a Margarita Preciosa fala daquela coisa que não foi concebida ainda. Fala sobre novos começos. Então, é muito louco. Porque tem o final e tem o começo aqui. Então, fala de coisas que não aconteceram, né? Que tem probabilidade de começar do zero e blá, blá, blá. Novos começos. Então, aqui temos vários casos. A pessoa pode olhar pra você e... Vamos falar de pessoas específicas. Olha pra você e acha que... É... Precisa se transformar se ela quiser ter algo novo com você, tá? Precisa haver transformação na conexão se quiser ter algo com você. Isso se você já conhece. Se você já não conhece aqui... Nossa, qualquer pessoa... A pessoa também sente isso. Cara, precisa se transformar muito, assim. A gente é muito diferente, sem condições, blá, 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 tarará. Tá? Aqui é o seguinte. Aqui eu acho que você perguntou sobre uma pessoa específica. Essa pessoa talvez acha que, mano, acabou e ela vai partir pra um novo começo. Ou... É isso, né? Isso... Assim, tem três casos específicos aqui. Gente que não conhece, né? Que eu falei, ah, qualquer pessoa pode pegar aqui. Olha o que as pessoas veem. Veem que precisa ter um fim pra um novo começo. Outra coisa. Que a conexão que você já tem, pra quem já conhece. Tem que se transformar, senão não vai dar em nada. É... Pra outras pessoas, acha que já rolou o fim e elas tem que seguir adiante. Tá? Vocês tem que ver isso na sua cabeça. Tá? Você mexe com o subconsciente dessa pessoa ou das pessoas em si. Você mexe com o subconsciente. Você tem esse poder, assim. Então, você é meio magra, tem meio magia aqui. Porque... Várias cartas falam sobre isso. Então, elas se sentem um pouco intoxicadas por você. Sabe assim... É... Because you're mine. Algumas pessoas acham que você pode ter colocado. É isso. Sabe assim... Você tem esse... Ou um charme, né? É... Ou você perguntou pra uma pessoa que você amarrou aqui também. Né? Ah... Tanto faz. Não sei o que você tá perguntando. Mas tem esse negócio de intoxicação. Tem esse negócio de... Hum... Nossa, mas pode ser ruim pra mim. Entendeu? É uma pessoa X aqui. As pessoas acham que... Nossa... Alma gêmea perfeita pra minha vida. Meu Deus, eu preciso ser racional. Eu preciso ser racional. Porque esse aqui não é normal. Esse charme aqui. O que que tá acontecendo e etc. Você mexe com o desejo das pessoas, tá? Se você tá perguntando pra geral, você mexe com o desejo. Eu vou falar... Vou falar os três casos. Vou falar o geral primeiro. Depois vou falar do relacionamento. Que precisa haver transformação. E por último, vou falar desse que acha que acabou-se. E vamos para o thank you next, né? The Wings aqui fala sobre desejos, assim, né? Vou começar pelas pessoas em geral. As pessoas em geral acham que se tiver que ter algo com você que pode ser lindo, como se fosse uma pérola e tal, tem que se transformar muito. Porque você é muito diferente das pessoas, assim. Você pode ser... Caraca, meu, nunca achei que eu seria... Né? Isso. Diferente. Isso é diferente. Você pensa diferente, coisas assim. Aí você mexe com o subconsciente das pessoas. Que é o quê? Aquela vontadezinha que tá dentro delas, né? Tem muita coisa que fala sobre... É isso, cara. Vontade, desejos, né? A asa fala sobre isso. Que voa, né? A asa é tipo, mano, eu com fulana poderia voar. Eu com ciclano poderia voar. Olha como fulano e ciclano, cara, é tão lindo, tão diferente, né? Olha a potencialidade que tem, né? Que fala sobre isso. Aqui é sobre a potencialidade, né? E aí, pra isso, tem que deixar um monte de passado pra trás. Temos aqui cinzas e coisas assim. As pessoas veem claramente assim, nossa, o potencial. Cara, a gente pode ser da hora juntos, né? Dois de copas. É... A gente pode ser perfeito juntos, né? Nossa, dois de copas aqui, alma gêmea e tararau. É... Até amigos, seja o que quer que você pergunte aqui. Acha que é parceria perfeita. E aí, eles começam a pensar racional. Não, 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 não. Não, tá maluco. Né? Não vai acontecer. E aí, acha que não tem potencialidade de crescimento. Entende? Você tem uma... As pessoas se sentem, tipo, numa nuvem, assim. Zonzo, entendeu? Por exemplo, é diferente da pilha 1, que caiu claramente o que elas são. É isso. Elas têm esse luz, sol, e também tem... Desculpa pra falar pra outra pilha, mas tem gente que pega, né? Vou falar a diferença aqui. É o sol, mas ela tem barreira. Aqui, não. As pessoas se sentem zonza. Tipo, meu Deus. Cara, é muito, né? Intoxicação. Essa pessoa me chama muito. Eu tenho que até ela, e lá, lá, lá. E depois... Não, 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 não. Que isso? Sabe, gente? Muito... É como se fosse, tipo, sereia, assim, né? Chama, chama, chama. E opa, não. E coisa assim. O que que eu tô fazendo e tal? Começa a pensar racional, né? Não daria certo. Aí começa a pensar nessas coisas, né? E coisa assim. Você puxa das pessoas coisas do inconsciente que eu acho que elas têm que curar. Você é intoxicante aqui, né? Você é um divino feminino. Aqui, pra mim, Scalop. Caiu isso, assim, né? Que fala sobre o seu divino feminino. Você é um divino feminino que chama, atrai. Elas ficam zonza e depois querem. Não, eu preciso quebrar esse... Eu preciso quebrar esse feitiço aqui. Não dá pra... Não dá pra seguir e tal, né? E aí, você promove alguma espécie de cura. Eu não sei o quê. Você chama as pessoas e a sua presença cura as pessoas, né? Aí, elas querem ficar perto de você. Querem ficar com você e etc, né? E aí, elas olham pra dentro. Você faz elas terem muita introspecção só por olhar. Você é como se fosse um espelho ambulante aqui, né? Então, não deve ser muito fácil. Porque é isso. Você traz as coisas do inconsciente das pessoas, do subconsciente. Tá vendo? Elas começam a ver. Olha, nossa, que legal meu trauma voltando. É tipo isso. Nossa, que legal. Eu preciso curar isso, isso e aquilo. Porque é como se você atraísse essas coisas... Cara, obscuras, subconscientes que estão dentro dela. Tá vendo? Aparece de volta. E aí, elas falam... Cara, não dá. Sabe assim... Imagina, o auge do auge do desejo. Eu não sei. Talvez é o seu jeito. A sua sensualização. Como você seja. Sei lá. Vou voltar aqui. Vamos lá. E é isso, né? E fala mushroom. Fala sobre quando cresce alguma coisa, mesmo em tempos de dificuldade, né? E aí, na cabeça das pessoas passam isso. Tipo, mesmo em termos de dificuldade, vai dar certo. Tem que dar certo. Alguma hora vai dar certo e tal. Então, é um toma lá da cá. É muito difícil. É torturante pras pessoas te verem, né? Vamos falar sobre o segundo caso, terceiro, senão não vamos ter tempo aqui. Segundo caso é o seguinte. Essa pessoa, se você perguntou específica, que você já teve algo atrás, ela acha que tem que haver transformação. Tem uma potencialidade incrível, mas ela olha com você com um olhar melancólico. Tem potencialidade, mas, mano, assim, né? Tem que transformar muita coisa. Tem que deixar muita coisa pra trás. Tem que haver cinza. Tem que haver morte, assim, né? Morte de um passado, ser uma nova pessoa e etc. Senão não vai dar, não. Essa pessoa pode te ver como o auge do parceiro ideal feminino, né? Leo Scalop. Imperatriz, sei lá. Pra mim, Scalop fala sobre isso, né? Essa vieira. Mas que tem muita coisa que tem que deixar pra trás, senão não vai crescer. Senão não tem potencial. Então, é um toma lá da cá também, na cabeça dessa pessoa. Fala assim, mano, tem muito potencial, mas como assim, né? Ela começa a pensar racional. Fala, cara, eu não vou me cair nessa tentação de novo. Ela é muito tentada a você, essa pessoa. Ou você pode estar perguntando de uma imperatriz mesmo, assim. Às vezes, é um cara olhando aqui. Uma imperatriz que é muito tentada, né? Tipo, ai, mano, eu... Nossa, eu vou, mas não. Não, 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 não. Vou pensar racional. Isso aqui pode ser uma mulher também pensando racional. Vou pensar racional, porque senão eu vou me fuder. Tipo isso, assim. Eu vou cair nessa e vou... Nossa, já era meu coração. Vou me ferrar e blá, blá, blá. O subconsciente dela chama até você e ela fala, cara, não, não vai rolar, não. Né? Isso, assim, gente. Pessoas que te veem mesmo, né? Que você conhece. Pessoas que você não conhece, não tem nada a ver, então esquece. Mas é isso, assim. Ao mesmo tempo, olha só. Macho em pé, macho no deitado. Pra mostrar esse toma lá da cá. As pessoas ficam confusas ao te ver. Ou uma pessoa específica, você perguntou. Ai, tem potencial de crescimento? Mas não, não tem potencial de crescimento. É isso que elas sentem. Ah, se não transformar, não vai rolar. Né? Tem muita coisa tóxica. Aqui você talvez esteja perguntado sobre um relacionamento kármico. Né? Alguém kármico seu. Tipo assim, mano, poderia dar certo, mas não, não vai dar. Ah, não sei o que lá, mas não, não vai dar. Mexe com muito inconsciente sombras à tona. Vem à tona. Que é o quê? Essas inseguranças. Mano, tudo pra dar certo. Né? Tudo pra dar certo. Os sonhos lá, lá, lá. Aí a pessoa olha pro inconsciente. Nossa, mas tem que rolar muita cura. Né? Então, tem esse toma lá da cá de intoxicação aqui. Entendeu? É muito difícil, assim. Se você já se relaciona com essa pessoa, beleza. Então, é tipo, o cara, ela não sabe o que fazer. Então, por isso que é um relacionamento meio que kármico, né? Precisa haver cura, talvez, de duas partes ou de uma parte só. Se for imperatriz, assim, gente, imperatriz já é o auge do auge, né? Então, já tá curada. Então, ela tá esperando alguém virar um imperador. Se você for um cara vendo. Você precisa virar um imperador, senão não vai rolar nada. Então, é muito difícil pra essa pessoa te ver. Se você... Se você... É isso? Se você for um imperador. Sei lá, é isso. Assim, a imperatriz já tá curada. É... E você que pode tá vendo, às vezes, pode ser esse cara que tem que se transformar em imperador. E ela tá falando, velho, não. Se você não mudar, tem condições. E aí, começa a pensar racional, começa a te cortar. Né? Se você... Não vou ficar caindo aqui. Não vou ficar de sentimentinho, porque traz um monte de sombra do passado. Eu já trabalhei tudo que eu tinha que trabalhar. Porra, eu sou imperatriz. Eu não preciso trabalhar de novo. Preciso pensar nisso de novo, né? E se você for imperatriz, é isso que você pensa. Se você olha pra uma pessoa assim, né? Você fala, cara... Não, né? Você olha pra um cara específico. Às vezes você veio, ah, como eu olho pra fulano? Você quis inverter. É isso. Você acha que se essa pessoa não mudar, sem condições, né? Aqui, acho que tem essas duas visões. E por último, tem essa imperatriz olhando, né? Que a gente quer essa esquela pra ir olhando. Se sente intoxicada pela sua presença. Sente você. Tem vários sonhos com você. Desejo com você. Você toca o subconsciente dela. Mas ela fala, não, eu vou pensar racional. Ahn... Se não, eu vou me ferrar. Eu vou pensar racional. Se não, eu vou me ferrar. Porque eu tenho que ir pra próxima. A verdade é, eu tenho que procurar minha alma gêmea. E não tem nada a ver com você. Entendeu? É um corte aqui, né? A partir do racional. Mas é um corte meio que impossível. Porque ela se sente atraída por você, sim. Como se fosse um sereio. Sei lá, se X. Ela se sente atraída por você. Mas ela fala, eu vou cortar. Não tem condições. Não vou. Não... Vai demorar pra crescer. Vai demorar pra fazer mudanças. Então, temos vários casos aqui. Vários casos. 3303. Na hora que eu falei isso também. Então, é isso. Temos vários casos aqui. Específicos. E aí você se enxerga. Até se você for um cara também. Às vezes você olha e fala assim, mano, não dou conta. Eu tenho que achar alguém que é igual a mim. Né? Dois de copas aqui. Né? Ela é too much. Ela é muito imperatriz. E eu não sou nada. Como é que eu vou fazer? Né? Então, temos esses casos, assim. E acho que a maioria dos casos é a confusão mental que você causa nas pessoas. Marcada aqui pro mushroom ao contrário, né? Cogumela ao contrário e cogumela em pé. Né? É 33 e 33 agora pra falar. Você traz um desbalanço, um descompasso na cabeça das pessoas. Elas, mano, não sei o que fazer. E às vezes é natural, gente. É natural o seu. Aqui você traz essa energia. Às vezes é um dom isso. De mexer com o subconsciente das pessoas. O jeito que você fala. Sei lá, cara. Só de te olhar. Né? Elas veem... Isso. Vou botar ali. Gente, por enquanto é isso que eu tenho pra pilha 2. Vamos prosseguir. Pilha 3. Pilha 3. Também caíram duas. Onde caiu uma foi a pilha 1. Ok. Também vou tirar as outras cartas pra depois ver. Vamos começar com... Desanimou os animais. Vamos limpar a energia da pilha 1 e da pilha 2. Limpar a energia da pilha 2. Limpar. Vamos lá. Energia da pilha 3 aqui agora nesse baralho. Vamos lá. O que as pessoas ou uma pessoa específica vê quando olha a pilha 3? Sente? Acha. Acha. Quase duas, só uma. Acha. E aí. Acha. E aí. Acha. Fica. Acha. Acha. Falou a preventa. Acha. É. Uma coisa. Uma coisa. Eu acho que, pessoal. Acha. 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 Certo. Acha. Eu senti que era meio isso mesmo. O que as pessoas acham quando eu moro para fazer o trecho? O que as pessoas acham quando eu moro para fazer o trecho? O que as pessoas acham quando eu moro para fazer o trecho? O que as pessoas acham quando eu moro para fazer o trecho? O que as pessoas acham quando eu moro para fazer o trecho? O que as pessoas acham quando eu moro para fazer o trecho? O que as pessoas acham quando eu moro para fazer? O que as pessoas acham quando eu moro para fazer o trecho? O que as pessoas acham quando eu moro para fazer o trecho? O que as pessoas acham quando eu moro para fazer o trecho? O que as pessoas acham quando eu moro para fazer o trecho? O que as pessoas acham quando eu moro para fazer o trecho? Você inspira muitas pessoas, por quê? Porque você tem muitos sonhos e muitas possibilidades E você sempre vai atrás deles Sempre vai atrás deles É energia muito... Marte mesmo, não sei Olha só, 22 Será que você tem 22 anos também? Aqui, 22 Essa energia impulsiva Essa energia Impulsionadora Essa energia vermelha, laranja Essa é você, talvez, né? Se fosse uma cor do chakra Tivesse essa cor aí Do chakra, não Do seu... Da sua alma, né? E coisa assim Porém As pessoas também te veem como muito fantasiosa, né? Essa aqui com Emily Bronte Que você é uma pessoa que... É isso Você tem seus sonhos Muitos sonhos, né? Que você vive num mundo paralelo Talvez irreal, surreal, né? Dentro da sua cabeça Então tem muita coisa assim Tipo assim, olha o fulano indo lá Conseguiu sonhos Olha, ela consegue Mesmo o nego falando Não, não vai conseguir, lá, lá, lá Ela vai, se levanta E ela vai lá Atingir essas fantasias dela e tal Então você é uma pessoa Meio lúdica também Ao mesmo tempo que traz essa força Dentro de si Também traz essa sensação de... De fantasiosa Tipo, ah Esses sonhos são meios Expectativas irreais Será que ela vai conseguir? Talvez você vai lá e vai E prova o contrário, sabe assim? É pra você continuar sonhando E fazendo coisas nesse sentido Eu acho que se você perguntou Pra alguma pessoa específica, tá? Essa pessoa te pensa assim Como que ela te vê? Né? Ou quando te viu, etc Uma pessoa muito sozinha Eu acredito que Talvez não seja relacionamento aqui Se a pessoa esteja perguntando, tá? Só um... Sei lá, uma amiga Alguém X, né? Ela te vê muito sozinha Né? Leão da montanha Mas tem toda a capacidade De realizar os sonhos, né? Você tem força interior Se você trabalhar legal Essa pessoa acha Se você trabalhar legal Você tem a capacidade De atingir tudo isso Você tá sonhando Principalmente se você Trabalhar com seus mentores Com a espiritualidade Você consegue atingir esses sonhos Mas tem que ser um pouquinho Mais pé no chão Em relação A esses sonhos Que você tem Né? Tipo assim, olha Fazer sonhos talvez Mais plausíveis Mais terrenos Olha, primeiro Sabe por passo a passo? Primeiro vai fazer isso Depois vai fazer aquilo E aí vai subindo O sonho passo a passo Não tipo a... Cara, vamos supor Sei lá, você tá mudando de casa E você acabou de gastar dinheiro Você financiou essa casa Você não tem muita grana, né? E aí você quer Nossa, quero fazer uma puta De uma... De uma... Mudança interna Como é que é o nome disso? Ah, uma reforma interna E blá, blá, blá Só que você gastou Todo o seu dinheiro E seu financiamento Com a própria compra da casa É meio irreal Você querer morar Tipo, ah Vou morar no castelo da Disney Vou fazer a reforma inteira E lá, lá, lá A pessoa tá falando Não, você tem que fazer por partes Então vê o que você pode gastar agora primeiro Né? Seja um pouquinho Mais pé no chão, etc Vai passo a passo Pra você resolver É mais ou menos isso Assim Essa pessoa acha que você sonha muito Só que muitas decisões São muito fantasiosos Pra você ir Assim, ela acha que você consegue tudo Mas ir de pouquinho em pouquinho Né? Ver um primeiro Depois o outro Blá, blá, blá Sabe assim Por pedaços Eu acho que é assim Que essa outra pessoa específica Te vê Só isso que eu consegui pensar Se for uma pessoa específica E o resto é No geral Assim As pessoas te veem assim No geral Como tem esses sonhos malucos Assim E E uma pessoa que trabalha pra isso Pra ir conquistar Pra conseguir E muitas de vocês Inspiram muitas pessoas Sem saber, tá? Tem essa Essa inspiração aqui Falando E na hora que eu tirei também Eu senti isso Sabe assim Que tem Pelo seu jeito diferente de ser Até esses seus sonhos Tipo assim É uma qualidade E um defeito também, né? Porque talvez Você Sem tristeza de não Não resolver esses Que são nossos Mirabolantes Mas É É o que te faz diferente Né? É o que te faz diferente É isso, gente Que eu tenho pra vocês Da Pira 3 aqui Um grande beijo Até a próxima Tchau, tchau